Agora, tem algumas situações que muita gente confunde e que não tem nenhuma obrigatoriedade de entrega. Por exemplo, a idade da pessoa não tem nenhuma importância para definir se ela está obrigada ou não obrigada a apresentar a declaração. Assim, temos recém-nascidos e idosos, inclusive com doenças graves, que podem estar obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Possuir empresa também não obriga os sócios a apresentarem declaração, nem o fato de você ser MEI também não obriga. Mas, normalmente, essas pessoas recebem rendimentos, alguns tributáveis, alguns isentos, que se ultrapassarem os limites de obrigatoriedade, fazem com que a pessoa esteja obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda. Ter comprado algo de valor também não necessariamente obriga a apresentação da declaração de imposto de renda. Agora, se no dia 31 de dezembro do ano passado a pessoa possuía posse ou propriedade de bens de valor superior a 300 mil reais, aí está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Tchau! 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 Tchau!